SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Banner! Me perseguimos, senhor. Banner nos leva bastante distância. Não lhe pergáis, capitão. Não deixe que escape. Sim, senhor. Está na fábrica. Acabemos com ele. Sim, senhor. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Retrocede, retrocede! Derríbale! Vamos! ¡Veados! Vamos! 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 No! Vamos! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me he acostumbrado a la brutalidad del monstruo, pero a veces me sorprende cuando tiende una mano a los necesitados. Aprecio y temo esos momentos a partes iguales, porque, por mucho que quiera atribuirme sus buenas acciones, también tengo que responsabilizarme de sus crímenes. ¡Vamos a morir todos! ¡Socorro! 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 O que é isso? O que é isso? Não, não é? Vamos lá! Vamos lá! Não, não. Arribar! Reconstruir! Arribar! Construir! Reconstruir! O arma está carregada! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?